O Isterinho aceitou bem o convite. O Isterinho não aceitou. É, eu aceitei um e saiu do nada, mano. Vamos voltar aqui. Aí não é fogo, mano. Não, galera, se eu tivesse colocado a música lá e tinha passado duas partidas na mesma música. O Isterinho não aceitou o convite. Quem é Buá? Aí o outro. Quem é Buá? Quem é Buá? Entrou um Buá, entrou eu e o Buá, é a minha dúvida. Buá ali no meio. Esse aqui é o Uno do Habibs. Que? Que Uno do Habibs? O Uno do Habibs é o do Habibs. Porque ali em cima tem Habibs. Meu Deus do céu. Que loucura. Escolhe aí alguém. Alguém tem que escolher. Ah, sou eu, mano. Vamos jogar aí. Aí, Lipão. O cara pensando no Habibs aí, mano? É claro. Pô, me deu uma fome, mano. É, eu vou mostrar a bomba pra vocês aí. É uma bomba. Tá com o quê? O quê? Vai cair no Driz. Vai não, vai não, vai não, vai não, Driz. Não vai cair em você, não. Nem você, eu vou te falar a verdade. Não deixa cair em você, não. Deixa o Lipão testar como que é essa bomba aí. Pega a carta preta. Caralho, esse cara tá uma desesperada, velho. E aí vai cair no Driz mesmo. Caralho, esse cara é muito, muito... Cagado. Eu tô falando, mano. Os caras são muito rabico virado por lá. Ele não tem verde, mano. O que aí? O Driz. Agora ele tem. Aí, ó pro cara que eu perco, ó. Não sabe nem as cartas que eu tenho, mano. Às vezes a gente erra, né, mano? Coração. Vamos acelerar essa porra, vambora. É, o cara é uma vagabunda. Não pensa não, Lipão. Não pensa não, só joga, vai. Pensa rápido. Realmente eu não tenho verde. Tá um desgraçado, né, mano? Vamos, vamos, vamos. Coelho ali já tá... Já tá um fire, mano. Coelho já tá explodindo, já. Boa, Driz. Mas tem verde, mano? Acho que tem um verde, né? Não, acho que tem, tem. Acho que eu não vou ter verde. Boa, isso aí não tem vermelho. Isso aí não tem vermelho, não. É um alívio já, dá pra dar um respiro. Esse coelhinho podia ficar o tempo inteiro, né, mano? É, bem... Inclui bem mais o jogo, mano. Ah, que merda, mano, de jogo. Pior que eu não faço a mínima ideia, sério, qual carta que ele tem, mano. Eu emocionei muito. Eu tenho três amarelo, Lipão. Se fodeu. Boa. Ai, ai, Drizzy. Você tem três amarelo, Drizzy? Tenho três amarelo. Não, Lipão, não, Lipão, não deixa eu ver. Eu não tenho. Ah, eu vou comprar e ficar de boa. Ô, o DotArend, de Drizzy. Não, compra. Compre pra gente perder. Até porque... É, eu não... É mentira. Nossa, que susto, velho. Gelando, Lipão. Acabou ganhar. Gelando, Lipão. Gelando, Lipão. Não vale, Pão, não vou deixar o Drizzy pular, não. Pula ele, Lipão. Não, porra. Vai namorar comigo, sim. Vai comigo, não, 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 não. Oxi. Você não gritou, não. Como não? Eu cliquei? Tem que clicar antes? Você lembra, né? Clica antes e joga. Não, mas eu cliquei rapidão, mano. Esse jogo aqui tá contra mim, mano. Será que você clica mesmo? É porque eu falei mal do Ubisoft esses dias aí. O Ubisoft colocou um karma na minha conta. Pão no cuça, porra, também. Aqui, ó, pra você também. Não sou eu que tô jogando, mano. Ele tem verde, mano. Será, Lipão? Aí fica a pergunta, hein, Lipão. Eu só sei de uma carta que ele tem, que é aquele seis amarelo lá que ele falou. É que naquela não tinha como clicar antes, Opa, Tio, porque o bagulho já vai automático, era o mais dois. Pô, o Instagram me dá cal aí, mano. Ah, é verdade, é verdade. Ele pula. Agora é o mais dois azul que você tem, né, mano? Vai. Mas aí eu tô ligado, né, mano? Ah, os caras não deixam dele finalizar o jogo, mano. Não deixa ganhar, não, mano. E é toda hora uma cartinha. Tem toda hora um bagulho pra impedir. Vão tudo tomar nos seus cus. É essa fita, mano, que eu tô brabo. Boa. Caralho, Lipão. Hoje tá chato, hein, velho. Parece o Bombard, né, mano? Eu tô achando que tá todo mundo me dando ghost, velho. Sabe o que eu tô achando? Que é isso, Epatio? Será? Então os dois me dando ghost. Ó, eu tô vendo suas cartas. Eu vou assumir, foda-se. Eu tô vendo suas cartas. Mais dois. Caralho, Lipão, vai se fuder, velho. Para de estragar o jogo do menino. Caramba, olha o que você fala. O Lipão tá me dando ghost. Ô, Lipão, vai se lascar, velho. Ô, Lipão, vai lá o... Cabeça de pinico. O cafajeste. Aí, aí quase me ofendeu. Nossa, mano, olha só. Aí tá bonito, aí beleza. É o Karma, velho. O Karma é uma piranha mesmo. Eu tô nervoso, mano. Você é Karma is back, ô, Felipe. Karma is back, você vai ver, mano. Tomou. Ele tá até ameaçando. Ele tá ou não era assim, não. Ele para mais unidão, lembra? Você vai ver, meu parceiro. A gente vai perder a amizade aí no Uno. Vou até comprar mais cartas aqui, mano, depois dessa. Fiquei tão sentido, mano. Vou até colocar um efeito aqui pro jogo. Não, não. Quem jogou? Essa carta é um escudo. Quando alguém te manda mais quatro, você usa ela pra impedir que... Ah, mas eu não sabia. Ai, eu não sabia. Não, era só me perguntar, mano. Você é, peguei essa carta aqui. Ah, mas foi no impulso, mano. Me desculpa, velho. Foi no impulso. Viu que eu vi o seu amigo de verdade aí, Felipe? Não tem que se desculpar. Tá vendo aí, Felipe? É o tipo de... Mas você tinha que ter me falado antes de eu lançar a carta. Não, não. Eu não sabia que você ia jogar ela. Tá vendo que tipo de pessoa que você se envolve, Felipe? Em vez de ser meu melhor amigo e me ajudar a ganhar uma vez, que eu se hackei? Ah, mano. Toma aí mais dois aí. Para, Lipão! Caralho, Lipão estragou o nosso jogo, velho. Não coloca a culpa em mim, não, Paty. Eu tô sendo amigo de vocês. Você era mais humilde, Lipão. Eu gostava, mano. Lipão, Ghost, eu confirmo. Ghost, mano. Nem tô com a live aberta. Não tá? E como tá aqui na lista de usuários, tá, Lipão? Aí, ó. Lá vem ele, mano. Não vai tomar no culo, né? Não é possível que ele tenha, velho. Eita, bugou meu jogo, mano. Bugou meu jogo. Nossa, caraca, mano. É muito difícil jogar com o Lipão assim. O que que eu tô fazendo, mano? Tá na lista de usuários ali, Lipão Gamer. Não tô assim. O que? Assindo tua live? É, é. Você tá enganado, mano. Esse daí nem é o nome da minha Twitch. Vai, Lipão. Não vamos deixar o Dries jogar, né? Aliás, ao contrário. Vai, Dries. Não vamos deixar o Lipão jogar. Nossa, esse aí tá perdidinho também, hein, mano? Tá funcionando, tá funcionando. Esse aí tá perdido. Esse tá na China, mano. E aí, Stair? Você acha que ele tem chance? Gostei, gostei. Isso aí é uma boa carta. Eu gosto dessa carta. Ah, isso aqui é o Stairman Trollet. Lipão, deixa eu te dar uma moral. Quando você tiver essas cartas de não jogar, você tem que jogar elas primeiro e deixar as cartas de número pra depois. Porque você tem duas chances de tirar ou o número ou a parada. Ou a cor, entendeu? As de não jogar. As de não jogar. Isso. As de não jogar e as de inverter. Olha isso, Dries. Olha esses balucos, velho. Ah, entendi, mano. O Lipão tá com raio na conta aí, mano. Isso, isso, isso. Valeu pela calma, mano. Agora eu vou. Não, é nóis, pô. Não, é nóis, pô. Aí, a gente complica. Ah, o Tick tem... Ah, foi mal. Não, não, foi boa, foi boa, foi boa. Relaxa. Como é? Tô sendo estuprado nesse jogo, velho. Sem, sem... Com areia ainda. Com areia. Tem que ter reação. Tem dois Ghost na minha live aqui. O Stereo Online na lista de espectadores. É ruim, hein? É ruim, pô. Sendo Ghost, mano. 20 anos de curso. Tá vendo como teu baralho vai indo? Se você jogar assim, teu baralho vai, ó, sumindo? Vai rapidão, mano. Isso. Tipo assim, ó. Boa. Ah, olha aqui, ó. Stereo Online na lista de espectadores aqui, ó. Caralho, Tchus. Olha aí. Eu tava estranhando. Eu tava muito azarado, né, mano? Mano, eu não tô fazendo isso. Eu não tô fazendo isso. Eu tava muito azarado. Não, de verdade. De coração, de coração. Eu não tô na live de ninguém, mano. Eu tava falando aí, puta, eu tô muito azarado hoje. O que tá acontecendo comigo, velho? O cara adivinhando minhas cartas. Eu falei, puta que pariu. Eu tô na merda mesmo. Meu Deus, eu e o coelhinho, mano. Aí é ruim. Era certo, hein? Era certo, hein? Essa foi, mano. Bum! Nossa, eu vi mais quatro aqui, mano. Caralho, Idris, eu e você tamo como? Fudido! Você anda gosteado, né, mano? Tá foda, tipo, tá foda. Sete. Três. Cinco. Dois. Sete. Um. Aí, eu buguei. Ai, Idris, é a tua. É a tua, é a tua. Caralho, para de forçar o menino ali a jogar, gente. Três. Dois. Oito. Ih, bisca. Sai, não tem vermelho. Vamos de novo. Um. Dois. Foda. Foda. Que vai que vai vir tudo pra mim? Isso aqui não vai faltar quanto. Vai vir tudo pra mim. Certeza, certeza. Olha isso, mano. O coelho pegou. Cara, aí o coelhinho caprichou. Aí o cardinha, aí o coelhinho. O coelhinho foi bonito, né? Esse é o coelhinho. Life rapidinho, cara. Life rapidinho foi. Ah, não é possível, mano. Quantas mais vezes esse arrombado tem, velho? Esse menino chato. É foda, porque eu vou mandar aqui pra ele jogar de novo. Carrega, carrega lá, porra. Linda. Vou confiar, hein, mano. Eu vou ver só pra ver o carta que ele tem. Ele tem um 9 azul e um 2 amarelo. Ele nem acertou o número, mano. Claro que acertou, burro. Tá pensando demais, tá pensando demais. Deixa o meu... Ih, cara. Mas aí você condiz, 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 condiz. Disputa. Ah, mas você falou... Condiz? Que condiz? Que que você falou, mano? É, disputar, aceitar, aceitar. Você falou condiz, depois que eu tinha clicado, você falou... Condiz, condiz, condiz. Condiz não tem, condiz não tem, porra. Condiz. Não, porra. Condiz, condiz. Não, condiz. Condiz. Foi mal, errei a palavra, errei a palavra. Não tem que ir mais nada, mano. Ah, porra, esse bichinho é... Ah, essa aí é do tempo, né? Verdade, tem um negócio do tempo ali. Vai, Patife. Não! Vai, 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 vai. Aqui? O quê? Daquele jeito. Vai. Eu tenho todas as cartas. Vermelho você não tem, mano. Ah, brincadeira, velho. Bum! A parte é na bomba. Oh! Oh! Meu amigo. Aí eu vou... Aí já mandei logo um mais cinco pra tu. Ah, tá tenso esse tag aqui, tá tenso. Tá tenso, tá tenso, tá tenso. Drizinho. Tá aqui em fim, né, mano? A gente acusou os caras de gold, eles fecharam a live. Não, a gente descobriu os caras de gold, eles fecharam a live. Agora, pelo amor de Deus, né, mano? Aí, trolete. Vamos ver, vamos ver se o Silvio ponta de hack. Não, você quer botar que ele vai pegar um bagulho aí? Ele ponta de hack, ele ponta de hack. Não dá, mano, não dá pra ver. Vai, vai, vai. A gente acusou, a gente acusou os caras de gold aí. Aí, acabou, acabou a putaria.